É um caos o Rio, né? Você consegue fazer um diagnóstico olhando de cima? De cima e de dentro, né? Como carioca, como família no Rio de Janeiro. Esses são anos de má gestão, Bárbara. São anos de políticas equivocadas e não é apenas setorizado, você não pode colocar apenas num executivo. Tem que ter um grande esforço de esferas federais, estaduais e municipais e ainda dos outros poderes. Primeiro de tudo, são os anos de que determinadas agendas e agendas de esquerda, mal sucedidas, que deixaram o Rio nessa situação. Nós ontem mesmo aprovamos na Câmara algum aumento de penas, de furto, de roubo e outros. Eu estou vindo com alguns projetos que eu já estava acelerando e em razão da demanda eu já pedi até na Câmara para ter uma prioridade para trazer. Você vê o caso lá dos médicos que foram executados no Rio de Janeiro confundindo com um miliciano. Esse miliciano, ele tinha sido imputado em diversos crimes, ele era um dos chefes de uma milícia e ele havia sido preso para uma pena, eu não lembro bem, mas menos de 10 anos. Saiu em 3 anos. Se ele não tivesse saído em 3 anos, ele não estaria na rua caçado. Então nós temos que mudar isso. Os presos, outra questão, quando você vê numa favela, numa comunidade, que é o confronto com as nossas polícias. Nossas polícias estão vencendo a... E aí Obrigado.